Fala aí, beleza? Mais uma vez, Gustavo Guerra aqui na área. Vamos para a nossa próxima aula. Aqui eu separei mais cinco leaks na intenção dórico. Então, espero que você goste. Então, para esse primeiro exemplo, de forma lenta, ele ficaria da seguinte forma. Esse é o primeiro fragmento. Eu aconselho você a tocar só essa parte, juntamente com o backing track. Então lá, juntamente com o backing track, só a primeira parte. Então lá, continuando o leak, ele fica da seguinte forma. Eu faço essa subida. Quando eu chego na corda número um, eu acabo dobrando aqui. Nada impede de você dobrar a corda número dois também. Apenas uma sugestão. E para finalizar, eu mando aqui. Certo? Cora número um, dezesseis, dezesseis, quatorze. E aqui nove, dez, nove, sete e dez escorregando para a doze. Então veja lá. Como eu falei, você pode dobrar várias vezes. Veja só como é que fica no backing track. Este próximo leak é um empilhador. arregamento sobre a tétra de si menor com sétima. Então veja lá de forma lenta. Certo? Veja mais uma vez. É uma carta na manga na sua improvisação. Veja agora, juntamente com o backing track. Este próximo exemplo, eu faço o arpejo de si menor com sétima e saltos. Certo? Na real, você tem duas figuras. Então veja cada uma delas no seu detalhe. A primeira figura, eu utilizo sete, dez, quatorze, sete, nove, doze. Certo? Isso já na corda número quatro. Corda seis e quatro. Vou lá para a corda número dois e faço sete, dez e doze. Então essa é a primeira figura. Aqui você tem esse primeiro movimento. Gostaria que você estudasse essa parte com o backing track. Veja só. Então lá, agora vamos tocar só o primeiro bloco desse leak no backing track. Veja só. Um, dois, três, quatro. Certo? Decore só essa parte para prosseguir o leak. Agora esse próximo bloco eu faço da seguinte forma. Eu mando com a minha mão direita. Two hands. Onze e doze. Certo? Esquerda eu uso dez, quatorze. Two hands de volta aqui no sol. Faço a volta. Mando aqui, doze, onze. Puxo para sete, deimando nove, nove, dez, sete. Agora veja essa parte no backing track. Certo? Agora chegou o momento de você juntar a parte A e a parte B desse leak. E também você não precisa seguir a risca, a tablatura. Você pode improvisar da forma que você achar mais interessante. Você pode fazer mais vezes. Fazer só a corda quatro e dois. E passar para a corda seis. A hora que você achar mais interessante. Depois você coloca a parte B. Pode repetir só aqui a corda número três. Pode parar ele por aqui ou fazer completo. Vai ficar bem ao seu critério. Agora chegou a hora de você improvisar tanto com a parte A e parte B. Vou utilizar apenas a parte A improvisando no leak. Olha lá, cordas quatro e dois. Cordas seis. Certo? Agora vamos colocar a parte B. Viu só? Utilizei só cordas um, dois e três. Agora vamos colocar toda a ideia. É isso aí. É isso aí. Agora, para esse próximo exemplo, nós vamos fugir dos arpejos tradicionais. Então vamos lá. Primeira parte. Segunda. E a terceira aqui começando o 21, um pouco desconfortável. E matamos aqui na tônica. Agora veja esse leak juntamente com o backing track. Para finalizar essa aula, nós vamos trabalhar com outro leak também na técnica de sweep. Então veja no detalhe. Esse leak é bem interessante quando você está improvisando nessa região. Pois ele já sai aqui do 21. E ele mata aqui para a próxima pentatônica. E aí? Agora veja esse leak juntamente com o backing track. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessas frases. Pois na aula passada nós vimos cinco leaks. E agora mais cinco. Totalizando assim dez leaks. Assim o seu vocabulário vai aumentar cada vez mais. E na próxima aula nós veremos novos conceitos para essa intenção dórico. Então, nos vemos na próxima aula. E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal